Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como é feita a ligação de um padrão copel, aonde nós temos aqui duas caixas monofásicas com disjuntores de 50 amperes. Então descendo lá do poste, nós vamos ter duas fases mais o neutro, sendo os dois fios pretos as duas fases e o neutro fio azul que entra aqui na parte superior dessa primeira caixa, como vocês podem ver aí. Entrando nessa primeira caixa, uma das fases identificada com fita isolante amarela, juntamente com o neutro sem emenda, vai alimentar a entrada do primeiro medidor que vai ser instalado a essa primeira caixa aqui de medição. Percebe que esse mesmo neutro, fio azul, que alimenta a entrada do primeiro medidor sem emenda, como eu disse para vocês, ele também faz o aterramento da caixa através de um parafuso no fundo da mesma caixa de medição e através desse eletroduto aqui, no fundo da segunda caixa, já desce para uma haste de aterramento que a gente já vai estar mostrando aí para vocês. Poderia também ter descido pelo fundo da primeira caixa, mas como o espaço aqui ficou pouco, ele desceu pela segunda caixa, aonde vai ser conectada aqui a essa haste de aterramento fincada ao solo. Dando sequência aqui, ainda na primeira caixa de medição, o neutro, identificado com o fita isolante azul, ele sai do medidor e vai direto para o consumidor. Já a fase identificada com fita isolante amarela, ela sai também do medidor, entra aqui no disjuntor monofásico e da saída do disjuntor, essa mesma fase, juntamente com o neutro, alimenta o primeiro consumidor, como vocês podem ver aqui, então a fase, ela sai do medidor, passa pelo disjuntor e segue junto com o neutro que saiu do medidor e foi direto para o consumidor. E agora, a ligação da segunda caixa de medição, percebe que o mesmo neutro que alimentou o primeiro medidor aqui, antes da alimentação do primeiro medidor, nós derivamos ali, colocamos dois conectores split bolt, então nós derivamos esse mesmo neutro para alimentar a entrada do medidor, que vai ficar aqui na segunda caixa de medição. Aqui não precisava, porque a caixa é germinada, mas nós aterramos aqui também a segunda caixa através do parafuso, que fica aí no fundo dela. Já a segunda fase, que desceu do poste, identificada aqui com fita isolante branca, ela alimenta também a entrada do segundo medidor, juntamente com o neutro. Assim como na primeira caixa de medição, essa fase, ela sai também do medidor, entra no disjuntor monofásico e como vocês podem ver aqui, essa mesma fase saindo do disjuntor monofásico, alimenta o segundo consumidor, juntamente com o neutro, que sai direto do medidor. Então, essa é a ligação de um padrão Coppel, onde nós temos aí duas caixas de medição, ou seja, dois monofásicos de 50 amperes. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.